Belezinha, belezinha? Professor Tiago na área, trazendo a resolução da questão 23 do nosso e-book sobre raciocínio lógico. Questão 23 da banca IBFC. Sejam as proposições lógicas simples. Então, nós temos aqui duas proposições, a proposição P e a proposição Q. Por enquanto, a gente nem precisa ler a proposição, tá? A proposição lógica composta P ou não Q corresponde a... Bom, aqui nesse caso, para a gente responder a questão, nós precisamos verificar o conectivo, tá? O conectivo aqui é o conectivo OU, no caso, uma disfunção. E aí a gente vai com essa proposição pensando primeiro no conectivo. Só que o conectivo OU pode aparecer também dentro das equivalências de um condicional. Então, preste atenção porque se você tiver um SIM, então... Esse SIM, então, ele pode ser escrito como um OU. Tá? Então, são duas possibilidades. Pode aparecer direto o OU, pode aparecer o SIM, então. Então, vamos olhar aqui nas alternativas. Na letra A, ele coloca um SIM, então... Então, vai ser um candidato, mesmo que lá tenha um OU, você vai deixar isso aqui como uma possibilidade. Na letra B, nós temos aqui um OU, realmente, né? Uma disjunção. Então, é um dos candidatos. Na letra C, nós temos uma conjunção, que é o E. E na letra D, nós temos um bicondicional, que é o SIM, somente SIM. Então, esses dois aqui, ó, estão fora. Pode ser um dos dois. Ah, mas lá tem um OU. Só que um condicional tem uma equivalência que é a disjuntiva. Então, a gente vai deixar isso aqui como possibilidade também, caso esse aqui não dê certo. Se esse aqui dê certo, beleza, a gente já marca a letra B e acabou. Então, eu vou voltar aqui e vou olhar o seguinte. O que diz a proposição P? Carlos gosta de pizza de quatro queijos. Então, eu vou olhar lá na minha proposição e vou olhar se está do mesmo jeito. Carlos gosta de pizza de quatro queijos. Proposição P. Conectiva, que é a disjunção, que é o OU. E agora, a gente precisa da negação de quê? Maria trabalha como cozinheira no restaurante Bona Pizza. Então, quem é a negação da proposição que Maria não trabalha, tá? A negação é sempre aqui do lado do pé. Então, vamos olhar lá na nossa alternativa. Olha só. Maria não trabalha. Então, realmente, ele me deu aqui não que como cozinheira no restaurante Bona Pizza. Então, o gabarito vai ser a letra B. Mas toma cuidado com esse tipo de questão, porque, às vezes, a banca coloca um condicional e esse condicional tem equivalências. Pode ter aí uma contrapositiva ou uma disjuntiva. Então, nesse caso, gabarito, letra B. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.